E agora vamos conhecer a raça gatos bengal, ou seja, o gato de bengala. É, gente, pois é, aqui na nossa região é uma raça bem difícil de ser encontrada, mas é claro que a gente achou. Michelle, apresenta pra gente essa gatinha linda que tá no seu colo, é a Bali? Isso, Rodrigo, essa é a Bali, minha gatinha. E como que ela surgiu na sua vida? Você já gostava de gato? Já tinha contato com essa raça? Não, Rodrigo, na verdade, assim, não gostava de gato, só tive cachorro, né? E meu filho morava fora e na pandemia veio pro Brasil e adquiriu a Bali. E aí no começo eu fiquei meio receosa, porque eu olhava pra ela, né? Tinha até o medo por não ter contato com gato, nada. E hoje ela, assim, ela é muito amorosa, ela é carinhosa e é minha companheira. Ela lembra muito, né? Uma onça, um tigre, né? Isso te assustou no começo? Sim, muito. Eu falava, filha, isso daí vai atacar, né? Porque a gente tem a impressão que o gato vai fazer alguma coisa. Eu falava, filha, ela é brava, tudo. E de forma alguma, sempre com muito carinho, sempre fazendo as brincadeiras dela, muito amorosa com ele. E aí ele foi embora. E ela ficou? Ela ficou comigo. No começo a adaptação, né? Com tudo, mas ela hoje, ela é minha companheira. Ela vai atrás, ela espera eu chegar, ela faz todo o carinho, né? E como é que é o comportamento dela? Ela faz bastante arte, é curiosa, igual todos os outros gatos. Ela é bem arteira. Ela é bem arteira, quebra, às vezes, muita coisa. Quando eu viajo, às vezes eu saio, eu fico três, quatro dias, eu volto sem ter uma peça quebrada. Mas pelo que eu percebi, você colocou ela aqui no seu colo pra começar a entrevista e ela ficou quietinha. Ela fica. Ela é desse jeito mesmo em casa, calminha, tranquila? Ela é. Eu chego em casa, às vezes eu já deito no sofá, sento no sofá, ela já vem e fica. Deitada no meu colo, ou vou pra cama, alguma coisa, ela fica. Antes de começar a entrevista, você estava comentando também que uma amiga sua tem um gato dessa raça que, inclusive, dorme com o bebê, né? Ela teve um filhinho e super tranquilo com criança também. Eu não conhecia nem a raça. Fui conhecendo umas colegas que tem, inclusive a dela fica com a recém-nascida. Ela tem filmagens que ela me manda que a neném fica tomando leite na cama e a meninão dela fica na cama junto, fazendo carinho. É muito amorosa essa raça até pra criança. Os meus sobrinhos também adoram, brincam, pegam ela e ela nunca teve nenhuma reação. Ela já quer passear, já acostumou. Bom, pra quem não conhece a raça, às vezes não conhece gato, você que não gostava de gato, que recado você pode deixar pro pessoal que tá assistindo a gente? É uma raça maravilhosa. Quem não gosta de gato é o convívio, na verdade, porque assim, eu, na verdade, sou apaixonada por ela, que não gostava. Tem um bengão, ela, pelo menos essa raça, é um amor pra criança, pra quem tem criança. Eu recomendo muito, Rodrigo. É um animal híbrido, o cruzamento de um gato doméstico com o tigre de bengala, ou o gato leopardo selvagem. A intenção desse cruzamento, inicialmente, foi pra evitar algumas doenças infectocontagiosas. Porém, não se sabe ao certo quando começou, realmente, a ter essa nova raça, por conta de várias pessoas que falaram que já tinham realizado esse cruzamento do gato doméstico com o selvagem. Por ele ser descendente de um animal selvagem, ele tem algumas características ainda? Raça, um comportamento que os antepassados? Tem, tem. Quanto mais próximo do parentesco selvagem, maior é esse comportamento relacionado à caça, a território, a buscar ambientes de natureza. E quanto mais longe, menor fica esse comportamento. Alguns tendem a ter mais o comportamento do gato doméstico e outros do gato selvagem. Mas ambos, hoje em dia, tem esse equilíbrio em relação aos comportamentos selvagens e outros domésticos mesmo. A Bali é uma gatinha muito tranquila. Bem tranquila, né? Bem calminha, né? Um pouco diferente dos outros. É, não é nem em relação à parte de agressividade, de ser extremamente agitada. O comportamento dos antepassados, né? Dos antecessores, mas relacionado à parte de ser curioso, de sempre estar correndo, de precisar gastar energia, de ter o hábito de caça. Tanto os mais próximos dos progenitores, quanto mais longe, são gatos mais tranquilos, que têm uma boa convivência com humanos, com outros cães, com crianças. A única diferença é que eles acabam sendo um pouco mais arteiros, digamos assim. Assim como qualquer outro gatinho, né? Que a gente tem dentro de casa, tem que ter os mesmos cuidados. De fazer um enriquecimento ambiental, evitar situações de estresse, ter uma boa alimentação, uma boa nutrição. Não precisa ser nada específico, só por conta da raça. É uma particularidade que no momento que está trocando a pelagem, o ideal é sempre escovar mais do que o habitual. Porque cai muito os pelos e tem bastante pelo pra trocar. E eles são grandes, né? Que peso pode chegar ao bem ou ao gato bem alto? Normalmente as fêmeas chegam a 5, 6 quilos e os machos até uns 9 quilos. Ai, que coisa mais fofa, gente do céu! Não vou mais deixar o Rodrigo gravar essas pautas, não. Eu que vou, viu? Pra ficar pegando essas fofurices aí. Bom demais, né? Ó, se você mandou o WhatsApp, já tá na hora. Pode colocar na tela aí quem que tá com a gente nessa quinta com cara de sexta. É a Mirela. Olá, Mirela. Ela é de Oswaldo Cruz. Esse é meu gatinho Sturt. Mira, vamos ver. Ah, olha que olho mais lindo, gente. Que olhar mais lindo, né, Mirela? Parabéns, viu? Beijo pra você. Agora é a Glaucia. Olha, Mira, essa é a Maggie. Olha lá! Safadinha brincando, né, Glaucia? Um beijo. Adivânia, de Presidente Wenceslau. Meus bichanos adoram uma caixa. Vamos ver? Mas, olha que sapequinha. Irmãos, né, Adivânia? Que gracinha, né? Oh, meu Deus do céu. Muito bem.